Mais um Episódio nessa série ETERNAL Vou tomar aqui um Dino que aparece que é este Holossauro rovo Mas seriamente ele aparece Putíssimo no mar Não que eu preciso dele, que eu estou bem egoído Mas não é do mal Deixa eu ir devagar que não vou Já está no meio do mal Ok... Batei na mágica para procurar pelo pão Eu não vou colocar Exatamente 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 São os fatores que eu vejo Vamos do mal E ver o que é que temos Acaso não... Não se costuma ver o Holossauro O rovo a tomarem a membrana da base Eu ia formar com a ovelha para evoluir Não me traz como o grão Eu olho para o lado e tal E tal E tal E tal acho que essa é a mesma coisa que vou ficar já tenho a Darkstar acho que eu não vou atrás da se calhar faço só para fazer vou completar o modo já que faz parte não sei não vamos lá vamos testar o Torral de base de armadura ele calma a minha carne menos uma já são feitos não sei nem as outras as filhas lá não conheço vamos para cá até que ela ficou vamos aqui para dentro eu com o meu status vou lhe dar uma uma Straypots que baratinha de fazer não quero apresentar não quero apresentar não quero ter que ela dar para ok só mesmo um cimbi da parte de uma arma criatura até raro dá para ser nesta instalação não é? vamos fazer outra só será o Alpha será o Alpha eu vou fazer essa eu vou fazer essa aqui menos a dor dor tudo eu tenho formado muito mesmo sou do Farmer sou do Farmer para ele tem faço tudo não tem não tem essa 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 o que é que está cela vanila não o início te compensar não sabe tem muita coisa a isso a cela vanila é que a cela vanila vai melhorado é de uma lote também se você tiver só de encontrar eu tinha uma celda de giga bolsa, que desfixinho que... dava para dar acessório que eu tinha acessório uma celda de giga mas não, é celda de vanilla não sei, não é celda agora que eu vi que ela me ameceu mas custam pode haver o custom, mas eu tinha algo ao lado então eu não posso usar асьumpa está olhando entra o tamanho do Down entra entra as percunas entra as percunas entra as percunas entra entra as percunas A explosão! Não! Já sei que faz Fear! Faz aquele efeito do Vietnã! O Vietnã foi os caras de efeito do Fear ao Vietnã! Porque não há mais nenhum Dino que dê Fear! Não sei no Vietnã! Não sei no Vietnã! O cooldown da realidade é grande! Mas também... A primeira vez que eu encontro um Dino que tem Fear! Que não seja no Vietnã! É o mesmo efeito! Paralisa logo o Dino! Para fazer a boss! Alguém de Fear a tancar! Mas o cooldown é grande! Claro! A unidade é tão boa! Mais forte! Compensa usar aqui o... Nossa! É que toda uma coisa que tenho! Toda uma coisa que tenho! Toda um robótico! Olha! Está external! Nem sabia! Que tinha um... Um Dino que deve ter sido feito! Sinceramente! Nem sabia! se soltar em bolsa só dois caras a ter e o resto a bater apanho e aí agora o cinho do mar é passivo um passivo destes dois modos de divulgação mas dá muito dano não e foi tanto dano e aí 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 Isso aqui vale a pena, eu dou um rovote e vou lançar uma lá de bênero Ab Bolsonaro, não é? Existe uma ave, continue A performance para a ficar Onde está aonde? Aonde está? Onde está aonde? Onde está aonde? Lá, 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 lá! Oh, só dá para esplorar! Parecia que tivesse para esplorar! Fiz quase duas vezes a seguir né? Vamos lá! Na verdade eu acho que é muito bom! Eu acho que é uma fase que apareciam eles, apareciam os dinos, Overlord e os techs, uns covotes aqui na semana, apareceu a nossa. O Gaia 2, aqui aparece. A Marela, do amor de Deus, vai ter uma graça para o maio de um maio de um maio de um maio de uma arma sobre o maio de um maio de uma arma. A minha paciência. Deixa eu dar aqui, só para... Olha, deixa eu ver... Não, não é nada. Vou matar uma com a outra, nossa. Não, não, não. Ah, está bom, está aprovado aqui o Alassar. Alassar Rod, está aprovadíssimo. Não precisa de elemento. Não, não. Muito bem. Temos que pegar de elemento que é bom. É uma questão. É melhor que a minha não. Podes fazer para dar muito. É uma questão. Está bem feito. Gosto do efeito lá, já é. De qualquer tipo. Não, é muito bom. Tem uma situação de filmagem. Que? Não, não, não. Está bem, não. Eu vou tirar essa forma. Não sabe como é que se fala nasce o Titan Gun Ai eu acertou o Kukui O Kukui O Kukui deve ser engraçado Vamos ver o Kukui Nossa do momento do meu Kukui Farma ta... Farma ta pro dentro Pra imbarir vasos Não se devem dar a PVP de internal Pra imbarir vasos É o mínimo O Kukui 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 Todo O Kukui O Kukui Outro O Kukui O Kukui O Kukui O Kukui Não, não. 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 Não, não.